O campeonato na sua tela é Newell's Old Boys contra o Racing. Grande expectativa para essa partida, Vilani. E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo para ser um grande jogo. É verba nega. E a gente escala o Newell's Old Boys para você. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Para mandar para o gol. Aparece a defesa, fecha o ângulo. Partindo. Houve o desvio, é arremesso. Corta a zaga. Mata o ataque. Salas. Quinteiro. Deixa a marcação falando sozinha. Mas tem cobertura. Estava atento no lance. Deixaram o corredor livre. Pode avançar pela ponta. Defesaça. Bateu o escanteio. Consegue interceptar o passe Tá ligado né meu filho Parte final, terço final do campo Vem mais um ataque, quero ver Pra fazer e pula a frente O goleiro pega, dá rebote Tá ligado né meu filho Interceptou bem o passe Ramires Roda uma bola de pé em pé Com paciência, querendo pular a frente No placar Mas no final, o time perde a bola Seguei Tem espaço, tá livre na ponta, pode descer Olha só o gol Passa longe Muito longe do gol, ele tentou a bola colocada Pegou mal Tiro de meta, Caio Mal? Foi péssimo Pegou na orelha da bola O árbitro dá só mais um minuto de jogo Tá aí, o apito final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Autoriza o árbitro Autoriza o árbitro A bola rola Começa o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais É verba nega Manda na direção do gol Quinteiro Salas Eles vêm para o ataque descendo a ladeira Recebe Quinteiro Retoma a marcação Bem na bola Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Salas Desce pela ponta Tem espaço para jogar Olha o cruzamento para trás Fica na marcação Mendes Pode vir Ataque perigoso por aí Atenção Olha o gol Que bomba foi essa Ela passa para fora De pertinho Podia colocar Ou não Caiopa Deveria Não precisava De toda essa força Dali Chegamos à marca De 30 Do segundo tempo Para tentar desempatar o jogo Na construção Rodando a bola De um lado para o outro Marcação alta Buscando o erro do adversário Boa recuperação Para animar a torcida Vilani O torcedor sente Que dá para desempatar Nesses minutos finais E empurram o time Bom lance Afunila Vem pelo meio Salas Vamos ter mais um minutinho De bola rolando aqui Bola batida para o gol Carimba a defesa A bola está ali Defendeu Atenção Está em jogo E o árbitro apita Final da segunda etapa Tudo igual no placar